E aí, vamos desenvolver algumas coisinhas aqui na minha EAD comigo. Vamos lá, vamos ter um caso aqui de uso. O que eu quero? Eu quero quando uma pessoa é coprodutora do meu treinamento, por exemplo, temos vários treinamentos e alguns me ajudam a criar o curso. E a gente tem uma associação de favorecido, quem me ajuda na criação dos treinamentos. Cada curso tem um coprodutor. Então, eu só quero permitir a edição aqui do curso, dos cursos que a pessoa logada é coprodutor. Então, por exemplo, regra de negócio do mundo real sendo transformada em código. Usuário logado, na hora, no momento de editar o curso, a gente só pode carregar os cursos do qual o usuário logado é coprodutor para ele poder editar alguma coisa. Então, por onde que a gente começa? Vamos lá. Se o problema, se a gente tem que ocultar, então começa no carregamento. Vamos lá, vamos pegar aqui essa... Vou editar. Bem, o projeto, eu já tenho, o projeto está gigante. Agora, como que a gente se orienta dentro de um projeto desse? Bem, então, na hora da gente editar aqui um curso, tem aqui um curso, tem barra curso, tá? Então, vamos lá. Vamos ver onde é que a gente tem um barra curso aqui, por exemplo. Lembrando que, para isso, eu estou logado com o usuário de coprodutor, tá? Então, o que eu faço para eu me achar dentro de um projeto que está gigante? Mesmo eu fazendo esse projeto do zero, há alguns anos já, a gente começa a se perder, tá? Eu uso a IDE para me ajudar, tá? Eu pesquiso aqui por barra curso nos arquivos Java. E aqui a gente consegue... Ele procura por partes do string. Então, onde eu preciso, eu preciso procurar o barra curso aqui, ó. O barra curso... O que ele faz aqui, ó. Então, ele retorna para a tela do admin, que é exatamente esse barra curso aqui, tá? Claro, tem vários outros lugares, tá? Então, a gente começa por aqui, quando a gente tem um projeto para dar manutenção. Então, basicamente, olha lá, o que a gente faz, ó. A gente pode ver que a gente tem os cursos aqui sendo carregados. A gente tem já o zero logado. Tudo isso já foi feito por mim no desenvolvimento da minha EAD, tá? E isso é exatamente o seu trabalho de programador da manutenção em projetos, entender o código, mudar, alterar, corrigir, implementar coisa nova, mudar regra de negócio, colocar regra de negócio dentro de um sistema, certo? Então, com o tempo você vai desenvolvendo a capacidade de você já bater o olho em um código e já saber o que ele está fazendo. Ninguém nasce sabendo, tá? Então, bem, então aqui a gente tem sempre que olhar o que a gente vai mudar, o que ele está fazendo. Então, carregamos o usuário logado, carregamos aqui os cursos liberados para esse usuário logado de acordo com o suporte que ele dá, é o treinamento. Remove os inativos. Se for admin, carrega todos, se não, se for diferente de admin, carrega só o que está liberado para ele, se não carrega todos, ordena e ok. Então, aqui está ok. Então, a gente pode voltar. O que a gente tem que fazer aqui? Qual que é a regra? Seu usuário for um coprodutor. Então, onde que está escrito isso daqui? Não está escrito em lugar nenhum. Então, a gente tem que fazer isso. A gente já tem aqui, ó, obtém o usuário logado. Com o Spring Security aqui. Obtenho o usuário logado. O que a gente tem que fazer? Antes de carregar isso, antes de carregar essa lista de cursos aqui, ó, a gente tem que inverter esse processo. E o que a gente vai fazer? Ó, C, usuário, ponto. E daí, a gente, você tem que vir aqui e olhar, ó. Já tem algum método que faz isso? Verifica se ele é um coprodutor? Não. Tá? Existem outros aqui, se é aluno, se é um admin. Então, eu vou entrar dentro desse método aqui e ver como que faz. Ó, não tem. É uma rotina nova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar. Tá? Basicamente, eu vou implementar isso aqui, então. Diz um coprodutor. Qual que é a minha regra aqui? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui no template. É. É esse acesso que eu uso para a parte do Spring Security. Então, pronto. Agora eu tenho um método dizendo se ele é um coprodutor. Usar logado é um coprodutor, tá? Dentro do objeto. Então, deixa eu só parar aqui o projeto. Opa. Então, vamos lá. E isso? Um coprodutor? Beleza. Se for um coprodutor, o que eu vou fazer? Eu não posso ter mais isso daqui. Tá? Por quê? Se ele for diferente de um coprodutor, então eu vou liberar os cursos que estão ativos para ele, para o suporte. Agora, se ele... Agora, a hora que ele entra aqui, se ele é um coprodutor, tá? Eu vou liberar só os cursos que ele participa na coprodução. Certo? Se ele é um coprodutor. Se ele fazer parte do suporte, ele nem entra aqui. Porque o suporte não pode editar um curso. Certo? Então, no caso, ou ele é o coprodutor, ou é um admin, ou é um administrador, tá? Aqui, ó. É acesso para um admin. Isso daqui vai fazer um acesso para coprodutor. Então, basicamente, a gente tem o quê? Para não gerar nenhum pointerceptor, eu vou criar essa lista aqui vazia. Certo? Então, se for aqui um coprodutor, vou pegar o cursos, e vou pegar o quê? Acho que eu tenho aqui um curso repositor. Aqui dentro dele, eu não tenho nenhum método que faz isso para mim, ó. Não tenho nenhum método. Vamos entrar no curso repositor. Então, a ideia aqui é mostrar algumas rotinas, como que é o trabalho seria, o trabalho no programador dentro de um projeto. Se eu entrar aqui no curso, vamos lá. Eu tenho favorecido coprodutor. Eu não tenho aqui no curso repositor, eu não tenho, ó. Se eu der um CTRL F aqui e pesquisar, ó. Eu não tenho nada de HQL ou SQL apontando para o favorecido, ó. Não tenho. Se eu pesquisar para saber se tem outro local, eu não vou ter nenhum SQL. SQL, eu vou ter só regra de negócio trabalhando direto com o objeto. Eu não tenho nenhum SQL. É só regra de negócio trabalhando com o objeto. Então, se não tem, o que você faz? Cria. Eu vejo que muita gente fica travado. E você, se não existe, você cria. Não vai sair do nada, tá? Find curso. Com o produtor. Aqui que eu pesquiso de parâmetro. Preciso o ID da pessoa. Com o produtor. Aqui eu tenho uma carry. Value. Vamos lá, ó. Select C from Curso C. Onde C. favorecido com o produtor. Pessoa. Aqui eu vou ver, ó. C. instrutor pessoa. Instructor curso, né? Pessoa.id. Pessoa.id é igual ao parâmetro que eu vou passar. E o curso, tá? Ele tem que estar ativo igual a true. Certo? Eu posso ver aqui que eu escrevi certo. Ativo igual a true, tá? Beleza. Então, feito isso, o que a gente faz? Vamos aqui no curso. Find curso co-produtor, tá? E daí, vamos pegar aqui do usuário que está logado. Vamos pegar aqui a pessoa.get.id. Pronto. Tá? Então, se a gente for ver aqui, ó. Por exemplo. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? No caso aqui, eu estou logado aqui com o Tadeu, que me ajuda no suporte, tá? Ele é co-produtor de 1, apenas, tá? Então, aqui no caso, traria só o curso dele aqui, ok? Então, esse é o resultado que a gente espera. Eu vou colocar em debug. E vamos esperar o projeto subir. Então, se eu for carregar aqui agora, tá? Logou e tal. Aqui o Spring, ele já está segurando na memória aqui. Por isso que eu não precisei fazer o login no sistema de novo. Ele está guardando aqui na memória, na sessão. Só se eu fechar o Eclipse aqui, daí morre o que está em memória. O que está aqui no navegador. Eu vou fechar o navegador também e ele vai exigir a senha de novo. Mas não, ó. Então, ó. Deu certinho, ó. Só permitiu carregar aqui os usuários, tá? Os cursos do qual ele é co-produtor para ele editar, tá? Então, e daí a gente tem que fazer outras coisas aqui. Não é só isso, tá? Viu que, ó. Eu cliquei no editar. Ele fez a mesma coisa. Então, agora é um outro processo, tá? A gente vem aqui, ó. Editar curso. É esse primeiro processo que está certo, tá? Então, a gente tem que mapear e tem que testar o projeto e ver quais que são os outros locais, tá? Então, vamos lá, ó. Na hora que a gente edita... Tá? Ok, edita. Viu que ele carrega de novo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Esse editar. Ah, eu acho que está aqui no mesmo controller. Olha lá, ó. Viu? Está fazendo a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Nós temos que fazer todo esse processo aqui, ó. Esse processo aqui. Esse bloco aqui. Tá? Então, ó. É a hora de editar um curso. A gente precisa o quê? Fazer esse processo. E daí, a gente vê o que está repetido, ó. Usuário logado. Tá? A gente já tem esse método aqui, ó. Fazendo. Tá? Vamos passar o objeto direto, então. Os cursos aqui. Os cursos. Troca para ele obedecer essa condição. Tá? Ok, ó. Legal. Fizemos. Feito. Eu vou parar aqui. Vamos lá. Então, na hora de salvar. Salvar o curso. Na hora que ele salva um curso. Na hora que ele salva um curso. Aqui a URL salva um curso. Cursos liberados, ó. Tá? Eu não posso carregar todos, ó. Viu? Tenho que implementar aqui. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Ó, viu? Se ele entrar aqui, ó. Pode ver que a gente tem esse método que vai carregar cursos além do que é necessário. O que eu tenho que fazer? Colocar a minha regra. Aqui, não vamos entrar na parte de copiar e colar, tá? Senão a gente não finaliza o processo. Aqui, no caso, seria melhor a gente transformar isso em um outro método. Um servicinho também, tá? Pra gente não ter essa repetição. Certo? Mas, no momento, vamos fazer assim agora. Pra vocês entenderem. E quando vocês encontrar uma repetição de código assim. Vocês criam outro método, tá? Carregou, ok. E, se no momento de você excluir. Aqui, os cursos, ó. Olha lá. A gente tem o mesmo problema. Vai ser cursos. E aqui a gente passa. Aqui, ó. Cursos. E aí a gente já tem. A gente tem essa regra de negócio estabelecida, tá? E, ok. Eu vou salvar e vou rodar. Feito isso, vamos lá. Tentar editar aqui. Olha lá. Então, na hora que editou. Só carregou. Do qual ele faz com o produtor. Tá? Testar aqui. Olha lá. Certinho, né? Se eu vim pra cá. Vim pra editar. Vim aqui de novo. Ó. Beleza. Lembrando que só quem pode salvar, né? Quem pode salvar é o administrador. Então, aqui eu permito só uma edição aqui. Então, onde ele pode salvar e tal. É aqui na parte das aulas, né? E é isso, tá? Então, assim, como que a gente converte uma regra de negócio, certo? Pra código. Então, isso aqui é um pouco da ideia. Se você nunca trabalhou com programação, se você tá pensando em ser programador, lógico, demora um tempo pra você ter essa malícia, pra você ter essa agilidade que eu tenho. Demora um tempo até você ser programador, tá? No mínimo, no mínimo, uns dois anos pra você começar a ter essa agilidade, tá? Você vai começar com lógica, vai ter que fazer vários projetos, vai conseguir seu primeiro emprego, tá? Daí você vai começar a dominar um projeto grande, gigante, desse jeito aqui, tá? O que eu falo de projeto grande, gigante, tá? O que eu falo é que, por exemplo, uma classe, só uma classe, por exemplo, você pode ter quase 3 mil linhas em apenas uma, tá? E isso é básico ainda. E é isso, eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho do que é a vida de programador. E até mais.